A Cunha, menino, tá chegando, o volume 8, as 69 melhores piadas do Tonho, as 69 melhores piadas do Tonho dos Coros, a fuleragem é pura. Então se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa também o seu comentário se gostou das piadas, pra nós mandar mais piadas, sumando aqui, vem, Patu, esse é só o volume 8, vamos dar muita risada, mas se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque agora é 69 piadas, uma encangada na outra, vamos lá, menino. Eita, rapaz, Zé de Otílio bebendo mais mané de pedrego, aí mané chegou e disse, ô Zé, vamos fazer uma aposta nós dois? Aposta de quê? Aposta de rima, 10 reais, pois vamos, aí mané disse, é o seguinte, é, rima com rima, comi sua prima, aí Zé disse, então é a minha vez, rima com rima, comi sua irmã, ei, ei, não rimou não, seu bicho, não rimou, mas eu comi, hein. Eita, e Bruninha, rapaz, nunca tinha tomado banho com o irmãozinho dela, né, foi tomar banho com o irmãozinho dela, e ela que viu aquele negocinho diferente, chegou pra mãe dela e disse, mamãe, tem uma coisa na pele dele que é de sininho, minha filha, aquilo é o piu-piu do seu irmão, piu-piu, mamãe, e por que eu não tenho um daqueles? Ah, minha filha, se você tiver juízo, você vai ter um só pra você quando você crescer. Ah, tá bom, e se eu não tiver juízo? Aí, minha filha, você vai ter vários só pra você. Seu Pedro Raposo, açougueiro lá de Picuí, mandava a dona Maria lavar a roupa dele e pagava em linguiça, aí todo dia a dona Maria lá recebia em linguiça, quando foi um dia ela resolveu aumentar o preço da roupa, aí mandou o filho dela ir lá, o filho dela chegou lá e disse, seu Pedro, mamãe disse que essa sumana ia subir a roupa, viu? Olha, pô, diga, se ela subir a roupa, eu subir a linguiça. Ih, Chico, rapaz, chegou pra mandar potência e disse, mas mané, rapaz, eu não me dou mais bem com minha mulher na cama, rapaz, é uma porcaria. Isso é mesmo, rapaz, eu tenho uma solução. E qual é? Isso é o seguinte, é muito simples, rapaz, você chega, bota um CD, aquele CD de música romântica, deixa a luz do quarto, meia luz assim, acende o incenso, pede pra colocar aquela camisola transparente, quando ela ficar bem gostosa assim, você vai e deixa a janela aberta. Mas, mas, e daí? Isso aí só é você assoviar. Aí, aí, o que que acontece? Aí, você pode esperar que eu tô debaixo da janela, eu pulo e resolvo todos os problemas. Eita, rapaz, e o copo de vinho, ó, e chegou pro copo de leite dentro da geladeira, olhou assim e disse, ei, branquelo, ei, rapaz, tu devia procurar aí, rapaz, tomar um sozinho pra ver se tu pegar uma cozinha, tu é muito branco, rapaz, é anêmico demais, né? É, é, rapaz, faz bem a saúde. Aí, o copo de leite disse, olha quem fala de saúde. Logo você, rapaz, que ferra com a saúde de todo mundo, ataca o fio, causa cirrose, gastrito, embreaga as pessoas, mata as pessoas do trânsito. Tá certo, tá certo, você tem razão no que você tá dizendo aí. Só que tem um pequeno detalhe aí que você não pode contestar. O quê? A minha mãe é uma uva e a sua é uma vaca. Eita, paisé de Otila, ó, chegou em casa uma vez, abriu a porta do armário, tinha aquele espelho no armário, ele olhou pro espelho, aí começou a olhar assim e disse, ei, 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 cara, seu cachorro, o que é que você tava fazendo aqui no armário e na minha mulher, cara safado? Aí, pum, deu um burro no espelho, ó, o espelho se espatefou todo indo no chão, aí ele olhou e disse, ei, 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 desculpa aí, meu velho, desculpa aí, eu perdi a cabeça, eu não costumo bater em um homem que usa óculos. Não, cara. E duas bichinhas, rapaz, é, casalzinho, voltando das Europas no avião, um olhou pra outra e disse, amor, queria dar pra você aqui no avião, se tu é doido, tá vendo que tá todo mundo aqui dentro do avião? Ah, não, mas tá todo mundo dormindo, quer ver? Alguém tem um cigarro, alguém tem um cigarro? Todo mundo dormindo no avião, nada, rapaz, e o pessoal não fuma, não pode fumar no avião. Ah, então tá bom, chega, chega logo, arrei as calças aí. Aí começou, ele toma, 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 no outro dia de manhã, era o moçinha passando, tinha um senhor da cadeira do outro lado, com frio, cachorro da moleste, era o moçinha desse, moço, por que o senhor não me pediu um cobertor, morrendo de frio aí? Seu soladoio, rapaz, aquele rapaz ali pediu um cigarro, metendo no fiofó dele a noite todinha. E duas amigas, rapaz, no banheiro da academia, ó, um olhou pra outra, olhando no espelho assim, aí disse, Ai, Bruna, nós somos duas gatas, não é? É, mas de que adianta a gente ser duas gatas se a gente ama dois cachorros que preferem ficar com as galinhas? E a professora Terezinha perguntou a Sininho, Sininho, me dê um exemplo de energia desperdiçada. Ah, professora, eu ia contar uma história de arrepiar os cabelos pra um careca. E criança, você não pode mentir, tem que falar a verdade pra criança. Uma vez Sininho chegou no quarto da mãe do pai dele, olhou pelo buraquinho da fechadura, tava os dois fazendo o sérgio. O moleque já tinha sete irmãos, cara. E a mãe fazia, Ai, meu amor, vem, eu quero um filho seu. Ai, meu amor, vem, eu quero um filho seu. Ai, eu quero um filho seu. Ai, eu quero um filho seu. No outro dia de manhã, o moleque não contou a conversa. Chegou o pai, tava tomando café, Aí ela riu as calças assim, botou a bunda pro lado do pai e fez, Papai, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. Vem, eu quero uma bicicleta. Eita, pai, Zé de Otila. Ai, mijando, encostado no poste, balangando aquele negócio pra lá e pra cá, a ferramenta, né? Um pedaço, a pai ia passando uma menina. Quando viu aquela situação, fez correr aí, e aí, meu filho, é isso? Ei, psiu. Não precisa correr não, meu filho. O bicho aqui é brabo, mas tá na mão de um homem, viu? Eita, pai, a bicha. Ligou pra casa do médico de madrugada. Ai, doutor, por favor, estou passando muito mal. Doutor, acho que o de hoje eu não passo. O senhor pode vir aqui me ver. Doutor foi lá, examinou ele todinho. Quando terminou de examinar, pode chamar os seus parentes, viu? Ai, doutor Cruzes, será que eu não vou passar de hoje? Doutor, vou morrer, vou. Não, vai morrer não. Não, você tá só com uma gripezinha inofensiva. Ai, mas por que eu tenho que chamar os meus parentes? Porque eu não quero ser o único a ficar acordado de madrugada só por causa de uma viadagem sua, né? Eita, rapaz, dois amigos conversando no bar. Um chegou pro outro e disse, rapaz, eu descobri que meu filho é viado, viu? É mesmo, rapaz? Que coisa séria, cara. Que tragédia, viu? Rapaz, nem me fala, viu? Nem me fala. O pior é que ele fugiu com o Pedrão. O amor da minha vida. Ira mil, rapaz, que trabalhou de tudo, né? Uma vez ele tava trabalhando de assessorista, ó, num prédio, num elevador. No primeiro dia entrou um senhor que tinha uma sala lá em cima fumando um charuto dentro do elevador. Ele disse, opa, opa, calma. Não pode entrar fumando dentro do elevador de forma nenhuma. Isso que é isso, rapaz. Você tá ficando doido? Eu já tenho escritório aqui há muitos anos. Eu vou entrar fumando meu charuto aqui. Claro que eu vou. Tá, de forma nenhuma. Esse charuto fedorento aqui, o senhor não vai entrar aqui de jeito nenhum. Só olha aqui, sua bichinha, sua florzinha. Eu vou enfiar esse charuto até no seu fiofó. A Ira me olhou e disse, ei, regulamento é regulamento. Não adianta tentar me agradar. Rapaz, uma vez, Zé chegou no bar, tinha lá dois cabas muito parecidos. Ele já embriagado, olhando naqueles cabas, eram dois gêmeos, né? Ele olhou assim, olhou assim, rapaz, riu? Acho que eu tô vendo demais, né, não? Aí os caras começaram a rir, olharam assim, não, rapaz, não tem nada de errado com você, não. É que nós somos gêmeos. Eu, gente, todos os quatro? E Zé de Otila foi no metro, doutor Babá. O doutor Babá olhou o peito e disse, olha, o seu único problema, Zé, é que você anda bebendo demais. Ei, ei, doutor, ei, eu só bebo um tiquinho, doutor. Um tiquinho? Você é um alcoólatra, Zé. Não, não, senhor, eu só bebo um tiquinho. Acontece que depois que eu bebo um tiquinho, eu me transformo em outro homem. Esse sim é um alcoólatra. Ei, tinha um moleque sininho conversando com o Paulinho, um amigo dele, aí disse, Paulinho, meu pai diz que é melhor dar do que receber. Seu pai, ele é viado ou é religioso? Nenhum dos dois, ele é lutador de boxe. A Cunha, rapaz, e uma vizinha da mãe de Sininho, brigando com a mãe de Sininho, disse, olha, esse seu filho não tem vergonha na cara, não, ele transou com minha filha de 11 anos. Aí a mãe de Sininho olhou, disse, de jeito nenhum, a senhora acha que um menino de 12 anos é capaz de fazer uma coisa dessas? Olha aqui, arriu as calças de Sininho, pegou na ferramenta, começou a balançar, olha aqui, tá vendo? Um negocinho desse tamanho, não é capaz de fazer nada disso não, esse Sininho disse, ei, mamãe, para aí, para aí, não balança muito não, nós vamos perder essa calça, viu? Eita, rapaz, você ia passando na rua com uma garrafa cheia de cachaça na mão, Padre Assis encontrou com ele, meu filho, derrame essa cachaça. Sei, Padre, não posso não, não posso não. Por quê, meu filho? Porque essa cachaça eu comprei de meia, metade de um amigo meu, e a metade de minha. Você então derrame a sua parte, meu filho? Também não posso não, também não posso não. Por quê, meu filho? Porque a minha parte é debaixo da garrafa. Amigo, amigo mesmo, era Benedito e Deusdália, rapaz. Benedito chegou e convidou, disse, ô Deusdália, vamos lá em casa, rapaz, vai ter uma festa lá em casa, vai ter língua, ovos mexidos, vai ter carne crua, coxinha de galinha, sobrecudo e frango, vai ter também baba de moça, sonho de noiva, rapaz, peru mal passado, rolinha assada, vai ter mandioca brava, vai ter chuleta, rabada, e tudo vai ser regrado a uísque, vate sessenta e nove. Deusdália olhou e disse, peraí, cê tá me convidando pra uma festa, um jantar, ou tá me chamando pra uma suruba? Eita menina, e como todo mundo sabe, rapaz, fila em Portugal é chamada de bicha, é, a mulher tava na fila pra comprar os ingressos do teatro, rapaz, aí lembrou-se que tinha deixado a carteira dentro do carro, votou pra pegar a carteira dentro do carro, quando votou pra ficar na fila de novo, na bicha, né, roiou, aí gritou assim, e disse, nossa, como essa bicha cresceu, no último lugar da fila tava lá um brasileiro que tava passando férias em Lisboa, olhou assim, fez, ai, de onde a senhora me conhece, dono? Eita menina, Zé de Otila, rapaz, ó, no bar assim, com a mulher dele, a mulher dele tomando um guaranazinho, e ele tomando lá a sua cachaça, com um pedaço da mulher, olhou e disse, tá vendo, tá vendo aquele homem ali que tá tomando uísque na outra mesa? Aquilo é meu ex-marido, nós fomos casados durante sete anos, já tem sete anos que nós separou, e até hoje ele nunca parou de beber, tá vendo? É impossível, impossível, ninguém comemora tanto tempo assim, mano. E a campainha da casa de sininho tocou, ó, aí o moleque gritou, mamãe, 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 o leiteiro chegou, você quer que eu dê o dinheiro pra pagar o leite a ele, ou quer que eu vai brincar lá fora? Eita, rapaz, Zé de Otila, encontrou com o padre assim, uma vez na rua, e deixou o padre, me diga uma coisa, quando bebemos, ficamos bebidos, quando ficamos bebidos, vamos dormir, quando dormimos, não cometemos pecados, então, quando não cometemos pecados, vamos para o céu, então, vamos ficar bebidos para ir para o céu. Eita, rapaz, Zé de Otila, entrou embragado dentro do ônibus, sentou do lado de uma loura, que estava fazendo uma palavra cruzada, gostou, o bicho, quando sentou, a loura olhou pra ele assim e disse, é feio, fetorento, ó, ele tá sujo e tem um bafo insuportável, ele disse, e se for com cinco letras é fiofó, pode botar aí que é fiofó. O moleque Sininho ia saindo do banheiro com a barguilha aberta, aí a priminha dele, Robertinho, viu, aí disse, ei Sininho, olha aí, cuidado, a sua barguilha está aberta, o seu passarinho pode fugir. Se preocupe não, Robertinho, ele é mocinho e foi criado na palma da mão. Eita, rapaz, Zé entrou no ônibus, embriagado, só apói, carinha, sentou do lado com uma mulher com uma bíblia debaixo do praço, uma piata, né, sentou do lado dela, a mulher brava olhou pra ele, disse, talvez o senhor não saiba, mas o senhor vai pro inferno. Ele puxou a campainha e disse, ei, motorista, para aí que eu peguei o ônibus errado. Eita, menino, e outro dia, Zé, rapaz, em São Paulo, olha, conversando com um amigo dele, rapaz, Chiquinha, aí olhou pra Chiquinha e disse, mas rapaz, eu perdi minha mulher por causa da bebida, viu? O que foi, Zé? Ela te largou, foi? Não, não, ela foi atropelada por um caminhão de cerveja. Eita, pai, a mãe, eu vim, nossa. Mamãe, mamãe, posso usar seu vestido? Não. Mamãe, posso usar seu sutiã? Não. Mamãe, posso usar seu batom? Eu já tenho 13 anos. Não, não e não, eu já tô perdendo a paciência com você, Idalécio Rodolfo. E na aula de religião, ó, o professor, muito educado, chegou assim pra Sueli, que era mais assinadinha da sala de aula, disse, Sueli, me diga quem foi o primeiro homem. Ah, professor, se o senhor não se importa, eu prefiro não dizer. Eita, menina, e o rapaz chegou na farmácia do seu Severino Fernando uma vez, aí olhou assim e gritou, se é seu Severino, me vê um supositório, eu tô toda entupida, ai, tem três dias que eu não faço cocô. Aí tinha um cara assim no balcão, aí comentou, aí disse, ei, 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 peraí, você sabia que mamão é excelente remédio pra prisão de ventre? Ah, mamão? Mas será que cabe? Eita, meninina, vai no proctologista, chega lá, o doutor mandou ele ficar de quatro, ficou lá naquela posição, o doutor começou a perguntar, catucando lá dentro, disse, é aqui? Não, doutor. É aqui? Não, doutor, é mais lá dentro. Tá bom, é aqui? Não, doutor, é mais lá dentro um pouquinho. Ah, tá, tá, achei. Aí foi puxando, puxando, puxando. Peraí, isso aqui é uma flor. É para o senhor, com muito amor. Zé de Otílio entrou na igreja, pegou o sacristão assim, galego, pela mão de você. Ei, ei, cara, me vê uma cachaça aí? Nós não vendemos cachaça aqui, senhor. Você então me vê um conhaque aí, rapaz? Nós não vendemos conhaque aqui, senhor. Isso aqui raio de bar é esse, não tem cachaça nem conhaque, rapaz? Isso aqui não é um bar, senhor, isso aqui é uma casa santa, isso aqui é uma igreja. Você então me vê um São Rafael aí? Eita, rapaz, e a menina, moça bonita, daí foi assistir uma peça de teatro do ator da Rede Globo, que ela era fã. Quando o ator foi saindo, ela esperou na porta do camarim, rapaz, e quando ele foi saindo, ela chegou perto dele e disse, Puxa, olha, eu adoraria ter você para meu marido. Eu disse, onde é que ele está? Me diga onde é que ele está, por favor. Ei, Poluca, que chegou para a Iramil uma vez, olhou para a Iramil e disse, E aí, Iramil, tudo legal? Oi, tudo bem, Poluca, como é que vai você? Ah, você sabia que eu me casei? Casou com quem? Ah, você se lembra aquela loura, linda, maravilhosa, que estudava lá no colégio com a gente? Ah, lembro. Pois é, casei com o irmão dela. E o menino, olha, convocou a família todinha, pai, irmão, mãe, sobrinho, tio, avô, todo mundo, rapaz, para a reunião, todo mundo chegou na sala, ele olhou e disse, olha, é o seguinte, gente, eu vou ser curto e grosso com vocês, é que meu médico falou que eu vou morrer daqui a seis meses, aí foi aquela choradeira, todo mundo se abraçando, se beijando, todo mundo dizendo que amava ele, e não sei o que, ele disse, calma, calma, gente, é tudo brincadeira, eu só queria dizer a vocês que eu sou gay. E o moleque Sininho, rapaz, ele trabalhava no açougue de Paulo Henrique, lá em Picuí, aí ia saindo para a carreira, depois de atender um telefone, aí a dona Marlene disse, você aí, você vai para onde, moleque? Eu vou ali no puteiro. Que puteiro, menino, você não tem nem idade, vem cá, você não vai em puteiro em lugar nenhum, você não tem idade para isso não, vem cá, fica aqui. Eu posso até ficar, mas a senhora vai ter que mandar alguém, e levar a carteira de seu Paulo Henrique, lá no puteiro. E Robertinha, rapaz, a prima de Sininho, chegou para ele e disse, ai Sininho, eu tive a maior sorte de ter nascido sem problema, sabia? Olha, e minha mãe passou seis meses comigo no hospital, quando estava me esperando. Ah, eu também tive a maior sorte de ter nascido com os braços, com as pernas, com o tronco. É mesmo? Por quê? Ah, porque quando meu pai me fez, ele disse que ia ser só a cabecinha. Eita, rapaz, meu amigo Zé Carlos, lá da feira de São Cristóvão, chegou para ele, olhou assim, aí disse, ô, Tom, me diga uma coisa, tu sabe qual é a semelhança que tem da mulher da laranja e do alicate? Aí eu olhei e disse, ô, gente, já estão chupando alicate também, cara? Agora, anota aí uma simpatia para você nunca virar boiola. É, rapaz, só é você ir de meia noite assim no galieiro e roubar uma galinha, maior galinha que tiver. No outro dia de meio dia, você tira uma pena do rabo da galinha e coloca na sua carteira. Carrega essa pena pelo resto da sua existência. E resultado da simpatia, quem tem pena do rabo nunca vira boiola. Eita, rapaz, Zé de Otila chegava todo dia no boteco de Elma e pedia uma cachaça, tampava o nariz e tomava a cachaça. Todo dia, tampava o nariz e tomava outra cachaça. Todo dia, tampava o nariz e tomava outra cachaça. E Elma não aguentou mais não. Ei, Zé, me diga uma coisa, por que é que todo dia você chega aqui, tampa o nariz e bebe essa cachaça, rapaz? É que o cheiro de cachaça me dá água na boca. E eu gosto dela, é pura. E o moleque sininho, ó pai, curioso, vivi olhando o pai e a mãe fazendo sexo pelo buraquinho da fechadura. O pai pegou, botou uma toalha na maçã dentro da porta, assim, pra acabar com essa fuleiragem. Aí o moleque pegou, botou a orelha, ficou ouvindo, né? Chegou lá, tava o pai e a mãe. Ai, meu amor, vem, vem, meu amor, vem, eu vou, eu vou, ai, meu amor, vem, vem, eu vou, eu vou, eu vou, eu tô indo. Ai, meu amor, vem, 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 aí o moleque lá do lado de fora com a orelha na porta, eu falei, eu vou ficar com quem? Eita, rapaz, todo dia Zé de Otílio chegava no bar de Elmo, pedia três cachaças, ei, bota três aí pra mim, Elmo, mas três cachaças, eu disse, rapaz, por que todo dia você chega e pede três cachaças aqui, Se não, é porque é uma pra eu e duas pra dois amigos, meu, todo dia era desse jeito, e Elmo já tava ficando bravo com esse negócio, todo dia, três cachaças, tomar mais três cachaças, quando for um dia chegou, pediu só duas cachaças, ei, bota duas, aí Elmo disse, Oxente, o que foi? Perdeu um dos amigos, foi? Não, não, eu que deixei de beber. E a mulher, rapaz, sentada lá, começou a falar, ei, doutor, doutor, eu me sinto mal, tudo em minha volta gira, e além disso, me arde o coração. Olha, minha senhora, pra começar, em primeiro lugar, eu não sou o doutor, eu sou o barman, em segundo lugar, a senhora não está doente, e tudo gira, porque a senhora está bêbada, embriagada, em terceiro lugar, não te arde o coração, a senhora está com a teta dentro do cinzento. Eita, rapaz, a menina é de 13 anos, aí chegou em casa, foi logo dizendo pra mãe, mas mamãe, esse ninho é um gato, mamãe, ele é muito carinhoso, gentil, forte, inteligente, só tem um problema, mamãe, o que é, minha filha? Ele é muito atrevido, mamãe, a primeira vez que nós saiu, ele me pediu um beijo, no duro, não mamãe, na boca. Rapaz, outro dia, Zé de Otílio, chegou o doutor Babá, olhou pra doutor Babá, o doutor Babá olhou pra eles, o senhor toma muito álcool, olha, é muito difícil, só de vez em quando, quando não tem uma cachaçinha pro pé. a cunha, rapaz, Zé de Otílio, pedindo táxi, com o dedo pedindo táxi, 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 O cara disse, tô sim, sentão, viva a liberdade! E a loura chegou pra outra e disse, mulher, eu vou morar na Índia. Por que, mulher, tu vai morar na Índia? Ah, minha filha, porque lá as vacas são sagradas. E a loura encontrou com a outra, rapaz disse, Patrícia, é verdade que tu vai se casar? Vou sim, amiga. Olha, conheci um gato há dois meses, já vou me casar. Nossa, mas tão rápido. Foi fisgada pela flecha do cupido? Não, pela buzina do carro importado. E depois de um ano morando na Índia, a loura voltou pro Brasil, encontrou com a amiga dela e disse, ai, mulher, voltei, não aguentei não morar na Índia. Por que, mulher, tu não aguentou morar na Índia? Ah, porque lá eles não comem as vacas. O cara, rapaz, pegou uma viagem de vitória, do Espírito Santo, pra Belo Horizonte de trem, rapaz, numa cabine com uma mulher bem feia. Pensa no azar, no meio do caminho, ela olhou e disse, viagem longa, né? Isso é. Ai, que tal que a gente fiz isso assim, que era casado, pra se distrair um pouquinho? Ótima ideia, vamos fazer o seguinte, eu digo boa noite, você diz boa noite, que a gente vira cada um com o lado e dorme. Você sabe que o Viagra, fora dos Estados Unidos, em todos os países, tem outro nome, né? Lá no Japão, não chama Viagra, ela chama ágino morto. Lá no Japão, foi lançado o Viagra, e o comprimido de um quarto do tamanho normal, sabe pro quê? Pra evitar overdose. Qual é a semelhança que tem entre um vento muito forte e uma mulher feia? Os dois quebram um galho. E aquela menina gostosa, chegou na farmácia daquele farmacêutico tarado, e disse, por favor, por favor, aí me dê uma compressa. O farmacêutico lhe disse, olha, agora não que eu estou ocupado, tem muita gente na farmácia, passa depois, daqui uma hora que eu lhe dou duas, bem devagarzinho. E um xibiu, foi e perguntou pra outra, nossa, como tu tá acabada, por amar línguas. Eita, rapaz, e o galho com ciúme da galinha assim, com o papagaio, ó, chegou pra galinha e disse, ei, tem condição de um negócio desse não, essa amizade sua aí com esse papagaio não dá certo não. Se calma, meu amor, eu e o Louro somos só bons amigos. Pois é, agora eu vou logo lhe avisando uma coisa, se aparecer um ovo verde aqui, você vira frango, viu? E Zé de Otila, rapaz, arranjou uma sogra, bicha braba, que só de diabos, ele chegou bem bem embriagado em casa, e a sogra era feia demais, ele olhou pra sogra assim e disse, ah, a senhora é feia, ah, a senhora é feia, pensa numa mulher feia. Ela olhou e disse, veja só quem está falando, um bêbado. É, é verdade, mas amanhã eu estarei bonzinho. E o negão, rapaz, cheio de interesse, numa lura bonita dentro do avião, aí começou a conversar com ela, disse, o que a senhora faz da vida? Trabalha em quê? Eu sou sexóloga. Ah, e a senhora está fazendo alguma pesquisa? Ah, pois é, eu estou fazendo um estudo sobre a vida sexual das pessoas, por exemplo, eu descobri no meu estudo que os maiores pênis são dos índios, e a maior ereção, assim, a ereção mais prolongada são dos judeus. Ah, interessante, muito bem, muito prazer, meu nome é Cacique Jacó. Ei, tu sabe qual é a semelhança que tem entre a mulher e o isopor? Rapaz, é que você enche os dois de cerveja e leva pra onde você quiser. Tu sabe qual é a semelhança que tem entre um japonês e noventa e nove real? É quase cem pau. Eita, menininho dono da casa, rapaz, notou que estava vindo uma ligação interurbana internacional, no telefone dele. Aí começou a olhar, viu que o papagaio era quem estava fazendo a ligação. Pegou o papagaio pra se vingar dele, botou o papagaio pregado assim na parede, com dois pregas, as asinhas do papagaio, né? O papagaio quando olhou de madrugada, viu que de frente pra ele, estava lá, Jesus pregado na cruz. Olhou pra Jesus, Caramba, há quanto tempo tu estás aí, hein? Há dois mil anos, meu filho. Caramba, tu gosta de telefone, tu deve ter ligado pra casa de chapéu, hein, cara? Minha loura, rapaz, chegou no médico, aí olhou pro doutor, o doutor dizia então, como é que estão os banhos que eu lhe recentei? Ah, doutor, aí eu tô me sentindo assim, com o corpo todo pegajoso. Pegajoso? Como assim pegajoso? Ah, eu acho que é por causa do açúcar. Que açúcar? Ah, o senhor não mandou tomar banho de água doce? Minha mulher, rapaz, preconceituosa dentro do avião, ao lado do negão, assim, aí chamou a aeromoça, disse, moça, por favor, venha cá, me arranje um lugar, porque eu não vou passar 16 horas ao lado desse negro aqui, me arranje um lugar, por favor, não viaja se for ao lado desse negro. A aeromoça foi lá dentro, voltou, olha, por gentileza, pode me acompanhar, que o comandante liberou um lugar na primeira classe, a mulher foi se levantando, ela disse, é o senhor, pode vir, por favor, senhor. E o macaquinho, rapaz, chegou pra mãe, olha, a macaquinha e disse, mamãe, mamãe, por que nós é tão feio desse jeito, hein? Meu filho, você para de reclamar, agradeça a Deus por nós ser desse jeito, você fica reclamando que acha a gente feio, meu filho, porque você não tá vendo, essa pessoa que tá ouvindo essa piada nesse momento. Eita, rapaz, e a menina do Mané Putense, olha, foi botar um milho pra galinha, perdeu o anel dela dentro do galinheiro, ó, aí ficou doidinha, chegou chorando, Mané Putense foi lá procurar o anel, rapaz, e era procurando o anel, aí olhou assim, enfiou o dedo dentro das galinhas, não enfia a foto das galinhas, aí eu enfiava os dedos procurando, e as galinhas tudo correndo, co-co-co-co-co, e Mané enfiando o dedo atrás, não enfia a foto das galinhas, e depois que enfiou nas galinhas tudinho, começou a enfiar no galo, aí procurou, olhou assim, viu, papagaio de lado, ó, quando olhou pro papagaio, disse, vai, sem você mesmo, papagaio, disse, ei, meu amigo, peraí, comigo não, comigo é do raio-x, viu? E tu sabe o que foi que um bico do peito direito de uma véia falou com o bico do peito esquerdo? Ah, ultimamente eu ando tão pra baixo. O Japão é o único país do mundo que não tem funcionário público, tu sabe por quê? Porque pra ser funcionário público precisa de ter pistolão. É, o preconceito é grande, e a mulher, rapaz, que tava grávida de gêmeo, ia descendo a ladeira da favela da Rocinha do Rio de Janeiro, entrou em trabalho de parto, aí dois policiais viram, foram socorrer a mulher, começaram a fazer o parto, quando nasceu o primeiro do gêmeo, que foi saindo, botou a cabeça pro lado de fora, viu? Os dois policiais voltaram e falou pro irmão que tava lá dentro, calma aí, mano, não sai agora não, que nós estamos cercados. se quiser ser maior tesouro, aqui tem o bom mundo, com o Tonho dos coros. Eita, meu filho, terminou o volume 8, você se divertiu, já tá com saudade? O volume 9 vai vir por aí, rapaz, as 69 melhores piadas do Tonho, vai ter muitos volumes, então se você quer ouvir mais piada, você já se inscreva no canal agora, se você ainda não é inscrivido, ativa o sininho, deixa o seu like, e também o seu comentário pra você participar. Diga qual foi a melhor piada, que piada que você mais gostou do volume 8, diga aí, meu filho, porque o volume 9 tá vindo por aí, é muita fuleiragem, é Tonho dos coros aqui, nas 69 melhores piadas do Tonho dos coros, volume 8, volume 9 tá chegando, ativa o sininho, se inscreva no canal, esbaforido, e também deixa o seu like, que é importante pra nós, também o comentário. Valeu menino, e até semana que vem, acunha!